Moradores do bairro Coroa do Meio fecharam o posto de saúde da comunidade. Eles dizem que o prédio e os equipamentos estão totalmente abandonados. Nas duas portas de acesso à unidade de saúde Hugo Gurgel, no bairro Coroa do Meio, na zona sul da capital, moradores acorrentados em protesto. Uma das reclamações é que não se faz marcação de exames de alta complexidade aqui no posto. Só estão marcando, só em exame de sangue, fezes e urina. O restante não está marcando de jeito nenhum. Já o diretor de atenção básica da unidade Hugo Gurgel explica sobre os problemas. Existem várias variáveis nesse processo, então a gente tem que analisar cada exame. Às vezes não é, nem pelo município não ter o prestador. Às vezes a gente tem o prestador, mas na hora do pedido o profissional pode ter solicitado com o CID que não é compatível com aquele ou não tem colocado a justificativa suficiente para que o regulador possa liberar. Então a gente é sentar com esses usuários, verificar cada um. Por isso que cada unidade tem um gerente, porque o usuário teve algum problema procurar o gerente para ver se esse exame foi marcado da forma correta, ver se o profissional solicitou com o CID correto para que a gente possa resolver. E logo o secretário municipal de saúde chega para negociar sobre o protesto. E em seguida, os portões foram abertos. Vou ouvir todas as questões que foram apontadas pela comunidade e principalmente pelo conselho e verificar o que a gente pode fazer. Acredito que hoje à tarde ou na parte da manhã vai estar tudo resolvido.